Ivan Moraes falou sobre a realização de dois eventos no último sábado, o Ocupe Passarinho, organizado pelas mulheres da comunidade de Passarinho e o Terra Prometida, em Caranguejo, Tabaiares. É uma área pública, uma área da União, que está cedida à Prefeitura do Recife, o vereador João da Costa conhece muito bem, já andou bastante por lá, conhece com a palma da mão, tanto o terreno quanto a luta daquela comunidade. Então, a festa foi muito importante, foi muito boa, teve apresentação cultural, teve debate sobre o direito à cidade, teve um debate, inclusive, do Fórum Nordestino de Segurança Pública, que realizou lá atividades que dizem respeito a como a sociedade civil pode e deve se articular para lutar por políticas públicas que deem a todas as pessoas a tranquilidade no ir e vir. Palmas para Passarinho, palmas para Caranguejo, sigamos juntos com as pessoas de cada um desses bairros e com todos os outros bairros do Recife para construir a cidade que a gente quer.